Fala aí rapaziada, aqui é o Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, infelizmente a situação não é tão boa hoje, cara, quem me segue no Instagram aí, eu convido vocês a seguir no meu Instagram, já tá sabendo de tudo que aconteceu, cara, infelizmente é isso aí, cara, bateram no meu carro, eu vou explicar hoje pra vocês como que foi, vou colocar algumas fotos aqui do acidente, mas cara, eu tô muito triste, galera, muito triste, olha, porque, claro, graças a Deus foram só danos materiais, né, mas é, cara, é ruim, porque, ah, tu trabalha muito e tal pra soar, pra conquistar um sonho, sabe, e por uma estupidez, uma negligência de uma outra pessoa, sabe, não é que tipo, ah, sei lá, tava fazendo zerinho, fazendo loucura, porque aí, ah, tudo bem, sabe, mas cara, uma coisa que eu não tinha culpa e, tipo, deixa eu explicar pra vocês agora, vou mostrar um pouquinho melhor aqui, explicar como que aconteceu, mas galera, eu só peço muito a ajuda de vocês agora, por favor, compartilha esse vídeo, me segue, deixa um comentário, que isso me ajuda bastante, cara, e galera, eu vou tentar fazer aí uma novelinha aí, mostrar passo a passo de como vai ser a reparação, não sei ainda o que que eu vou fazer, se tipo, eu vou ficar com esse carro ainda, se agora eu vou aproveitar, fazer alguma modificação, ou sei lá, se eu tento procurar outro Dodge, não sei, deixa aí, eu vou precisar muito da opinião de vocês também, galera, e sem enrolação, deixa eu mostrar aqui, eu tô no estacionamento do prédio onde eu moro, aqui tá o carro estacionado, olha só, olhando ele de frente aqui, não aconteceu nada, né, só que o problema foi aqui atrás, galera, olha só, olha como que tá a traseira do carro, velho, ah, esse carro era novinho, novinho, cara, não tinha nada, sabe, e olha só, cara, o carro que bateu aqui foi um, foi um Honda, eu vou colocar aqui em cima a foto do carro aqui pra vocês terem uma ideia mais ou menos, só que ele tinha um ferro na frente, assim, tipo um quebra-mato, sabe, e cara, entrou aqui, ó, com tudo nessa parte aqui, ó, então essa barra de proteção aqui foi, o para-choque quebrou, aqui quebrou o acabamentinho que tinha aqui também dos dois canos aqui da saída do escape, olha só, aqui a sinaleira atrás, a sinaleira tá funcionando ainda, só que tipo, o meu maior medo, cara, é que a parte elétrica do carro é toda aqui atrás, ó, a bateria fica aqui e sai toda a parte elétrica daqui, então eu ainda não sei qual é a gravidade do problema ainda, olha aqui a tampa também, ah, que merda, a tampa também tá toda amassada, olha só, e tipo, o carro por dentro tá normal, aqui os policiais meteram o para-choque dele aqui atrás, ó, também não sei se não afetou nada aqui, porque os caras socaram aqui, né, deixa eu dar uma ligadinha no carro aqui, olha só, é galera, lá, então apesar de ser uma notícia bem ruim, eu tô realmente bem triste, cara, só queria dizer pra vocês, assim, ó, deixar um recado aqui disso tudo, que tipo assim, cara, se tu não tá, sei lá, legal da cabeça, não tá em condições de dirigir, ou se tu já tem uma idade elevada pra dirigir, cara, hoje em dia não precisa nem pegar ônibus, hoje em dia tem Uber, tem, sei lá, tem várias maneiras, sabe, de tu se locomover aí mais acessível, só que, pô, cara, era um dia normal, tipo, esse carro aqui tava parado no sinal vermelho, tá, tinha mais dois carros na frente, e galera, outra dica, sempre manter uma distanciazinha do carro da frente, tá, senão, tipo, ia ser perca total desse carro aqui, e aí eu acho que ia ser bem pior, então assim, parado na sinaleira e tal, de boas aqui e tal, eu sou o Cordeirinho Jesus, não, tipo, de boas aqui, quando vê do nada, cara, veio esse velho com esse carro aqui e bum, na traseira do carro, aí eu acho que ele ficou nervoso, ele engatou a marcha ré, foi pra trás um pouquinho, engatou de novo e veio de novo e bum, deu outra vez, deu duas vezes no carro, tá, cara, que coisa, que situação, olha, tipo, era um dia normal assim, sabe, e, pô, tu tá aí já, preocupado com as coisas do dia a dia e acontece isso, sabe, aí agora tamo aqui com esse carro parado, aí, tipo, é um processo, né, aí tu chama a polícia, aqui tá passando as fotos aí de quando vem a polícia e tal, aí fizeram um report, aí, tipo, tu vai e aí começa uma burocracia, sabe, porque aí tem a questão do seguro, é, aí tal, vai, seguro tem que analisar isso, aquilo, sabe, a gente já tá nessa novela aqui, já vai fazer quase duas semanas, outra vez, quem me acompanha no Instagram já tava sabendo aí do que tava acontecendo, então segue lá no Instagram também, o link tá aqui embaixo e, cara, aí a gente tá nisso, aí, tipo, agora eles vão ver pra dar um carro alugado aí pra gente ir andando, né, porque, cara, imagina, é, eu não tive culpa, sabe, tô aqui pagando por uma coisa que, é, por duas coisas, na verdade, esse aqui é meu daily car, esse é o carro que eu uso todos os dias pra ir pro trabalho, pra fazer as coisas, sabe, claro, é o carro dos meus sonhos, foi o carro que eu escolhi pra isso, só que, pô, sabe, além de ter, tipo, esse valor emocional aí e tal, ainda é o carro que eu uso pra trabalho, sabe, então, cara, é complicado. Agora, vamos ver, vamos ver o carro que eles vão dar pra ir andando aí e tal, no aluguel e, cara, outra vez, convido pra vocês aí a me seguir aqui, se inscreve no canal pra ir acompanhando, eu vou tentar ir postando passo a passo o que que vai tá acontecendo aí nos próximos capítulos e tal e, galera, pô, conto muito com a ajuda de vocês, cara, deixa muito comentário aqui, é, pô, já passei muita coisa legal com esse carro aqui, já tem muito vídeo aí acelerando muito, tô fazendo zerinho, esse carro é muito divertido, cara, então, é, cara, obrigado aí, obrigado pela audiência, obrigado pelas mensagens também que me mandaram no Instagram aí, sabe, a galera dando força aí, porque outra vez, cara, é bem material, sabe, mas, pô, mesmo assim, tu fica um pouco triste, assim, sabe, de ver isso acontecer no carro que era super novinho e tal, mas, galera, era isso aí, eu vou ir atualizando vocês aqui e tal, e deixa o like, se inscreve no canal e até mais, falou!